E hoje a gente vai receber ela, que tem o coração mais puro do universo, que tem a voz mais doce, o rosto mais simétrico, a arcada dentária mais perfeita, com vocês, a mulher que eu mais admiro no mundo, Sandy! A lãua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe A lãua toca no mar, ela pode nos tocar A lãua toca no mar, ela pode nos tocar Bom, eu queria dizer que eu tô muito nervosa, porque eu já te disse isso, eu sou muito sua fã, sempre fui muito sua fã, eu já fiquei oito ou doze horas esperando seu carro passar em frente ao Metropolitan, e não passou, e eu pensei, é melhor ir num dia de show dela, porque talvez você não passe mesmo, realmente talvez fosse algo melhor. Sou muito sua fã, Sandy. Muito obrigada, eu fico muito feliz e honrada, porque eu também sou sua fã, acho você... Você quer me comer, para! Acho você genial, sério! Você é maravilhosa, a cadeira tá encharcada, talvez a gente troque depois. Isso! Agora, Sandy, assim como eu... Pera, isso aqui é algum problema, assim... Pelo amor de Deus, produção! Pera! Como você quiser, quer sentar aqui? Esse sofá não foi projetado pra quem é do seu tamanho. Não foi projetado. Sandy, quer ficar no meu colo, posso sentar no seu, dormi na sua casa. Já me avisaram, mas agora eu vou ficar assim, tá? Tá. Brilhante, perfeita. Ela fala, Sandy, assim como você me deixa muito desconcertada, porque eu realmente sou muito sua fã, desde muito nova, quem é que te deixa muito desconcertada? Quem é que você vê e faz como eu uma bola inteira de cocô, só pela presença... Olha, o Brad Pitt, toda vez que eu vejo ele passar na frente da minha casa, eu fico assim. O que você é capaz de fazer pelo Brad Pitt? Eu sou capaz de fazer uma bola de cocô. Inteira! Assim como eu, nós fazemos muitas bolas de cocô. Muita gente não sabe, mas atores fazem bolas de cocô, isso é muito comum. É, muito comum. Agora, qual foi a maior loucura que um fã já fez por você? Já recebeu cartas quilométricas? Já, e acho que foi uma... Ah, eram suas todas, muito obrigada. Que dedicação, gente. Fã dedicada, é isso que a gente mais quer no mundo, né? Então, foi uma junção dessas duas coisas, carta quilométrica com pessoa maluca, tadinha. Eu recebi uma carta, eu e meu irmão, no caso, disseram que tinha 50 quilômetros. Beleza, ficou lá pra ser colocada no caminhão junto com as coisas. E aí, daqui a pouco a caixa começou a se mexer. E a gente já estava no show. Aí, foram ver, tinha uma menina quase morrendo sufocada lá dentro. Uma refugiada? Uma refugiada, é. É mesmo? Ela veio até o Brasil, é. E hoje é conhecida como Lucas e você se casa com ela. Agora, Sandy, a gente tem a mesma altura, a gente tem quase o mesmo peso, a mesma idade e você é linda. Por que o tempo foi tão cruel comigo e me devastou dessa maneira? Deus, por quê? Deus, por quê? É o que eu te digo. Porque eu sei que eu te amo muito. Agora, vamos ver o que você estava fazendo e o que eu estava fazendo na mesma época. Vamos ver. Sandy, aos cinco anos, faz show para a multidão. Oito, oito, no caso, não era tão jovem assim. Oito, tá, gente? Faz show para a multidão. Vamos ver a próxima. Eu quebrava a clavícula aos cinco anos de idade. Que linda, adorei. Aos sete anos, Sandy ganha disco de ouro. Eu era eletrocutada. Eletrocutada nesse momento. Vamos ver a próxima. Adorei, demais. Sandy distribui autógrafos e é honrada e se apresenta no Rock in Rio com 18 anos de idade e eu fui nesse show. Você foi? Fui. Ai, que legal. Eu nunca disse que fui só para te ver. Eu fui deportada por tráfico de drogas. Adorei. É muito boa. Eu vi no seu Instagram. Próxima foto. Sandy lança jingle ou single, não sei a palavra, com Tiago e Orque. Single. Tatáia pega transando. Foi um Tiago e Orque. Muito bom. Só importante. Eu sou muito sua fã, obviamente, desde que você... Você não ficou com ciúme, não, né? Que eu peguei seu namorado ali para gravar um musical. O Tiago, imagina. Eu nunca fiquei com o Tiago. Ah, não. Não, eu nunca beijei o Tiago. Eu já trabalhei um genital, eu já fiz tudo. Mas beijar, ele nunca quis. Realmente, ele me deixou muito magoada. Rolou uma ereção ali, né? Uma ereção. Uma ereção, uma coisa básica. Uma imediana ereção. Uma imediana ereção. Uma, uma... Um CDzinho. Um tipo de Spotify. Aliás, você e Junior, como se conheceram? Eu e Junior nos conhecemos, porque a gente dividiu a mesma casa por nove meses, né? E aí a gente acabou se conhecendo depois, quando ele chegou. Você sabe quando nasceram. Você teve parto normal? Eu? Do meu filho? Não. Quando você nasceu da... Eu não, não foi parto normal. Foi uma cesárea. Foi uma cesárea. Essa pergunta foi inútil, só em de você me perdoar por ela. Você sente muita falta do Junior? Ah, no palco? Tá, vida. Vocês se falam, vocês são amigos, você fala na rua. A gente se fala, a gente é muito amigo, mas, mesmo assim, eu sinto muita falta dele, porque eu já não tenho aquela convivência diária há muitos anos. Existe algum dia, alguma possibilidade de vocês fazerem algum show em comemoração, uma volta à edição de Junior? Olha, isso é uma coisa que me perguntam praticamente todos os dias, sabia? E vou te falar que, assim, não é um plano pra nós. A gente não tem esse plano já na mente, nem começando a colocar em prática, nem nada. Mas eu digo que não é uma ideia impossível, não é uma coisa que eu descarto. essa, porque a gente tem uma surpresa pra você. Pode entrar, Junior! Pua, 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 pua. Oi? Tudo bom? Ah, você é o Junior? Não, o Junior não pôde vir. Por quê? Valeu, produção. Motivos de não quis vir. Bacana, muito legal. Valeu. Agora, você, com tanta coisa, né, você, quando criança, já detinha grande parte do PIB do Brasil. Você chegou a conseguir curtir a sua infância? Ou era mais shows de negócios de business? Olha, vou dizer que, enquanto todo mundo tava lá, curtindo o He-Man e a Xirra, eu tava lá, ficando rica. Não, brincadeira. Eu nem sei quanto que eu ganhava, porque meu pai guardava pra nós o dinheiro, o dinheiro era nosso, ele não usava pra nada, ele continuava sustentando a gente, pagando as nossas contas, pagando as nossas viagens, tudo. E guardava o nosso dinheiro pra gente ir usando no futuro. Só que eu não me importava com isso. Eu era criança e eu queria cantar, porque eu gostava de cantar, era a minha diversão favorita. Então, nem queria saber o que tava acontecendo com o dinheiro. Meu pai também guarda meu dinheiro, mas ele usa, eu estou processando ele por isso. Te incomoda isso das pessoas ainda lembrarem de você, pela carreira, muito, que, imagina, marcou, nossa infância marcou toda uma geração, marcou um país, marcou uma era de Sandy Júnior. Tem algum fato que você gostaria, por exemplo, de reconstituir, relembrar aqui? Por exemplo, da separação, sua separação com o Júnior. Como é que foi esse momento? Você chamou ele no quarto, falou, Júnior. Eu não te quero mais. Não, assim, não me incomoda das pessoas lembrarem demais, assim, mais do meu passado, às vezes, do que da minha carreira atual. Todo mundo fala muito em Sandy Júnior, né, até hoje. E eu me orgulho disso. Então, não tenho problema nenhum com isso, super bem resolvida com o meu passado. E se tem algum momento que me marcaram, tem vários momentos que me marcaram. Qual foi o final da sua pergunta? Me beija, só me beija, por favor. Pelo amor de Deus! Bora, louca! Eu, como muito fã, tenho algumas músicas que eu realmente não entendo. o quadro, decifrando as músicas. O que significa a expressão dig, dig, joy? Letra A, um amigo imaginário. Letra B, ninguém sabe, autores estavam embriagados. Letra C, letra feita expressas por Djavan. Olha, com certeza é a B. Com certeza. B, ninguém sabe, os autores estavam embriagados. O que o verso turuturu aqui dentro quer dizer? Letra A. Uma criança esquizofrênica que ouve certas coisas. Letra B, infecção intestinal. Letra C, um descontentamento do terceiro estado que é a grande maioria da sociedade, com os privilégios da nobreza e do clero, com mais a guerra dos cem anos e a peste negra, que uniu os jacobinos e girondinos e legou a guerra da machina e ao terror. Olha, o mundo era um pouco mais inocente do que essa C, então acho que era a B, uma infecção intestinal. Turuturu é a Batida do Coração. É, é a Batida do Coração. Ela é uma versão de uma música italiana, essa música. Ah, é? É. E aí, em italiano, já falava... Turuturu, turuturu, perdentre, sei lá. Foi o 100, sabe qual? Casaciera nel fior queimadato, force un filtro marcando o porté. Olha! Velle tocare ilio coria tremato, manolena torbato pense. Olha, ela sabe! Eu sou muito fã. Então, vou fazer uma coisa. Cadê aquele presente que eu trouxe pra Tata? Pega pra mim o presente que eu trouxe pra Tata, por favor. Quero te dar um presente. Agora, você mostrou que você é fã de B, sabe cantar até italiano acaico. Obrigada. Espunta um fior é o meu passar do seu piede. Olha lá, ó. Esse aqui eu trouxe pra você. É item de colecionador, tá? É só pra fã de verdade. Ai, meu Deus! Eu vou abrir. Vamos abrir. Linda! Ah, meu Deus! E aqui, botei uma dedicatória, tá? Então, aqui tem CD, DVD e EP. No meu canto tem uma chave, que é a chave do meu coração. E aqui, esse é realmente exclusivo, tá, gente? Desculpa, vocês vão morrer de inveja, mas é um convite VIP vitalício, já que pra você não passar mais oito horas na frente do Metropolitan sem ver o show. Convite VIP vitalício. Você pode levar o acompanhante, tá? Pode levar o seu namorado, Thiago York, aquele menino? É, pode levar. Para, não tá rolando nada. Sandy, isso foi a coisa mais linda do mundo. Juro, passou um filme na minha cabeça, porque eu lembro, deu realmente esperando vocês horas. Eu mandava carta pra vocês, e hoje eu vou estar lá, e na tua casa, você querendo ou não. Na minha casa. Eu vou estar lá. Vem, Sandy, Tata, sai. Eu vou dormir contigo. Não, Tata, você não vai. Muito obrigada. De nada. É a coisa mais linda do mundo. Você é muito maravilhosa. Eu te amo, por favor, um banho. Apenas um banho. A gente pode começar a conversar. Eu vou ficar com o meu crachá, e nunca mais tirarei, e vou entrar em restaurante. Entrada VIP. Muito obrigada. Essa chave, eu depois te mostro. Muito obrigada, Sandy, você é muito fofa, muito linda. Eu te trouxe essa ficha. Muito obrigada. Eu sempre sonhei em ganhar uma ficha do programa Tata Bá. Eu vou pedir, você sabe que eu escuto quando você passa sempre? Você cantaria um minutinho pra mim? Claro. Você vai cantar junto? Posso cantar, mas eu vou estragar. Só pra ter esse momento, não sei nem se cabe. Essa música, gente, é muito especial na nossa carreira, sabia? Eu amo essa música até hoje. Vamos lá. Esse turu, 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 turu aqui dentro, que faz turu, turu quando você passa. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixar sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento. Mas meu frágil coração acelera o batimento e faz turu, 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 turu. Linda! E agora me dá uma pequena vontade de falar sobre depilação. Você deixa um chororó, você deixa um chitãozinho. Eu acho... Eu acho que é melhor a gente falar sobre seios com pelos. Vamos falar sobre seios com pelos, porque tenho e não vejo o menor problema nisso. Você clareia, você arranca com pincel? Eu ponho um dorapelo bacana e tenho pequenos pelos loiros que agradam muita gente. Não no Brasil, não homens, não pessoas vivas, mas assim são os meus seios. E eu faço aqui e você fala, nossa, tem muito peito. Na verdade, eu não tenho peito, são pelos. Pelos. Pelos que recheiam tudo isso. Deixa bem fofinho. Deixa bem fofinho. Bem fofinho. Se tu quiseres... Deixa eu ver. Tá fofinho? Tá fofinho. Tá. Eu também, eu leio. Muita gente não sabe, mas... Deixa eu ver. Bacana. Legal. Sandy, você tem essa fama de certinha, né, há muito tempo. E mesmo você fazendo brincadeiras com isso, com o fato de você ter essa fama de certinha, as pessoas veem, tipo, olha a Sandy fofa xingando, olha a Sandy fofa fazendo alguma coisa errada. Ainda eles acham que é um choque. É. Ninguém imagina que você é uma mulher que assalta bancos, que fuma seu baseado, que faz os teus menores. Não, não, eu já tô no nível do crack já. É. É bafo. Sandy já com a tua pedra e é verdade porque a gente tem essa rotina depois dos meus programas. Exato. Você realmente já fez alguma coisa errada? Tipo, fora da lei? É, não é um assassinato, mas você já. Ela já bateu um senhor. Já andei muito além do limite de velocidade, por exemplo. Porque você é muito fofa e tem coisas que na boca da Sandy se tornam coisas estranhas. Então esse é o quadro fofa demais. Existem frases que não combinam com a Sandy, mas que a gente adoraria que fossem ditas por Sandy pra gente saber como é que é. Por exemplo, a frase. Qual é, minha tia? Deixa sete real na minha mão ou arranha a porra do teu carro? Qual é, minha tia? Deixa um real na minha mão senão arranha a porra do teu carro, valeu? Maravilhosa. E mais uma. Que isso, teu otário? Eu só não arrebento a tua cara porque eu acabei de fazer uma vasectomia. Que isso, seu otário? Eu só não arrebento a tua cara porque eu acabei de fazer uma vasectomia. Maravilhosa. E a manchete, Shang faz vasectomia, pode sair amanhã. A sua voz sempre foi muito, muito bonita. Muito obrigada. Eu realmente acompanho vocês, eu sou sua fã, já falei milhões de vezes. E até o beijo técnico é uma coisa que às vezes me vem e a gente pode falar sobre isso depois. Eu sou boa no beijo técnico. Eu amo muito você cantando e você sabe disso. Agora você é mãe, então você tem que cantar, você tem que ser uma mulher independente, ao mesmo tempo trocar uma fralda, fazer um papanicoló num filho. Porque você fica às vezes realmente muito. Eu queria ver agora você cantando com obstáculos. Sandy. Você vai cantar normalmente e a gente vai começar a introduzir essa rotina que a mãe tem. Né, rotina, meu Deus, tá com febre. Meu Deus, não é, não. Pera, eu fico onde? Você fica aqui, acha que aqui é o melhor lugar. E você canta o que você quiser. Você tá linda, a sua roupa é linda, adorei. Você, ah, por favor. Beijo gay, não. Não. Não, não é nenhum momento, não. Pera aqui. Não. Para, para. Para, boba, danada. Aqui. Aqui. E a gente vai dando obstáculos da casa, né, de trocar uma fralda de um filho, pra ver como continua, como é que você faz pra ser mãe e mulher foda que trabalha ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, é difícil, não é fácil, não. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, irreais de mim. Resolve isso. Estou aqui por trás de todo o caos. Cadê a caneta? Não sei. Em que a vida se fez. Põe um band-aid nele. Tenta me reconhecer no tempo real. Pertei meu cabelo. Eu peguei um tom ruim, pera aí, que eu botei um band-aid na tecla. Botei o dedo no olho da criança. Eu vou abaixar o tom que não tá dando. Tá. Me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera. Essa sopa tá boa pra dar pra ele. Eu que tanto me... Maravilhosa! Sandy, obrigada! Como é que você concilia realmente sua carreira com o fato de ser mãe? Não é fácil. É a culpa o tempo inteiro, tá? Culpa porque vai... Culpa porque se você tá trabalhando, você tá com culpa. Se você deixa o seu filho pra ir se divertir um pouquinho sozinha, você tá morrendo de culpa. E se você tá só com ele pensando, eu não quero mais trabalhar, você também tá com culpa. Então, não tem jeito. Alguma vez você deixou ele em casa muito novinho e se sentiu mal por ter saído pra trabalhar e o seu filho não ser tão novo? Eu me senti muito mal. Quando eu comecei a fazer o Superstar, que... Olha como eu sou exagerada, né, gente? Não é mãe, a gente fica neurótica mesmo. Era só uma vez por semana, eu comecei muito aos poucos. Foi a minha volta ao trabalho, foi o Superstar. E eu saía de casa chorando. Saía de casa porque... Porque eu ficava 24 horas longe dele. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 10 meses. Ele é uma boa até que idade? Sete meses. E o Lucas? Até agora. Até hoje em dia. Linda. Porque eu tenho a mesma opinião que você, engraçado, você tá falando. Tudo que você ia falar, eu imaginava que eu também fosse falar porque eu sou médium. Não sei se eu ia pra te falar. Ah, tá, rolou uma... Então, na verdade, as coisas que você fala, eu consigo captar e, através da mediunidade, eu começo a fazer esse movimento aqui e sei. Por exemplo, sã de uma cor. Sã de uma cor? Cor? Mila. Roxo. Roxo. Ó. Sã de... Ela muda até essa ideia. Sã de uma característica que você admira no Lucas. Isso, várias. Isso, várias. Inteligência. E um defeito dele? Impaciência. É engraçado que a gente ia falar as mesmas coisas, uma frase que você falaria pra quem tá começando. Nunca desista dos seus sonhos. A gente tem realmente as mesmas opiniões e esse é o quadro Fala Junto. Jantarei com você. Ah, tá. Então, eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão responder juntas. Tá. E vocês vão ficar repetindo a resposta até vocês chegarem numa resposta que seja a mesma. Tá. Tá bom. Primeira pergunta. Ai, meu Deus. Essa é fácil. Se extraterrestres pousassem na Terra, o que você diria para eles? Volta pra casa, Naldo. O que você tá fazendo aqui, meu filho? Volta com meu filho pra casa, Naldo. Você é meu filho, Naldo. Você é meu filho, Naldo. Cite. Uma coisa melhor que sexo e por quê? Bebê, comer, dormir. Bebê, comer, o anal. Bebê, comer, o anal. Essa é a minha favor, eu tenho que falar. Excelente resposta. Próxima pergunta. Você foi condenada por um crime que não cometeu. Qual seria a sua última refeição na cadeia? Com entrada, prato principal e sobremesa? Eu ia comer o filho da puta que me acusou de assassinato. Verdade. Eu ia comer o cu da filha. Eu ia comer a pizza. Eu ia comer o cu da 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 pizza. Última pergunta. Você perdeu a memória e acordou casada com um homem que você não ama. O que você diz pra esse estranho pra terminar o relacionamento sem magoá-lo? Desculpa, meu amor, eu venho gay. Desculpa, hoje em dia eu gosto mais de pessoas. Desculpa, meu amor, eu venho gay com pessoas. Desculpa, meu amor, agora venho gay com pessoas com Pepe e Neném. Desculpa, meu amor, agora venho gay com pessoas com Neném. Desculpa, meu amor, agora venho gay com Pepe e Neném. Você é casada com o Lucas Lima há oito anos, mas vocês começaram a namorar em 99. Qual que você acha que é o segredo de uma relação tão duradoura? Sexo. Sexo? Maravilhosa. Não, brincadeira. É, mas é, também. Também, é, também. Sexo com brincadeira, aliás. Sexo com brincadeira. Às vezes é uma fruta, às vezes é uma torta de morango que você introduz e você tem mais uma maciez ali da sua música. Exatamente. Você entende bem o espírito da coisa. É verdade.